Fila da mãe Fila da mãe Vou começar o vídeo Fala galerinha do Tubi, beleza? Gabriel que está fazendo mais vídeos para o nosso canal Bom galera, o vídeo de hoje está aqui com o Micael Com o Diogo Com o marinheiro, filha da mãe Eu estou com o cabeleiro Aqui, ó O padeiro E o Dark Então o vídeo de hoje eu vou gravar um vídeo de galera Para o Feliz Fazer um tape-on que eu não gravo Invejou, zoou Se fudeu, fudeu, ferrou Deus abençoou Essa geste maluco Disparado eu vou A caminho do Foucault Na garupa dos preques As bocas de tudo Na garupa dos preques As bocas de tudo Qual é o GF-800 Que é só pra merecido Qual é o GF-800 Qual é o GF-800 As mulher me perguntou Qual é o GF-800 As mulher me perguntou O GF-800 Que é só pra merecido Invejou, zoou Se fudeu, se fudeu, se fudeu, ferrou Deus abençoou E essa geste maluco E essa geste maluco Disparado eu vou A caminho do Foucault Na garupa dos preques As bocas de tudo Na garupa dos preques 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 Qual é o GF-800 As mulher me perguntou O GF-800 O GF-800 Qual é o GF-800 As mulher me perguntou O GF-800 O GF-800 Que é só pra merecido Que é só pra merecido GF-800 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 Chega e volta Nesse pique Chama de Ginaldinho Pesadão Nós tá online O foco é o golpe Caralho Quero ter de maldade Esse é o bonde Se for pra mexer, nós espanca Manda vir que eu tô afim Afonado, meu bolso tá cheio de onça As piranhas, nós banca Mas tem vai Minha câmera é o preto aqui, não é, né? A telula foi presa E não estou bom de não, né? DJ Nodinho Que eu espanque, tu não viu Tá parecendo o tema Dando golpe no Brasil Vai tá o live Olha o volante Não bate a nave Chama essas puta Vem que o pai tá online Olha o volante Não bate a nave Chama essas puta Vem que o pai tá online Olha o volante Não bate a nave Chama essas puta Vem que o pai tá online Olha o volante Não bate a nave Chama essas puta Vem que o pai tá online Olha o volante Não bate a nave Sem essas putas Vem que o pai tá online Os brasileiros acreditam em tudo O bonde é só estelionatário Só a 171 destemido Se o mosca é só vapo Já era trampo pra resumido Se vai cabrar por toda São Paulo A família esbanja no sorriso As partidas nós levam pra regaço E o trampo continua fluindo Passa por muitos anos no cheque Deu pra fazer uma bola de meia Deu pra comprar mansão acapulco E como é madino estrangeira Quem entra pra claro sabe que é México Quem mexe claro sabe que é entrada E no fim tudo é mesmo a quadrilha O salto é bagunça no sábado Só há um envolvido Naipe de bandido e a picadilha É de monstrão e a picadilha É de patrão Só há um envolvido Naipe de bandido e o magão É boladão, DJ Naldinho É monstrão E o moleque da comunidade Que tem dinheiro por toda a cidade Ficou rico e os picô Na retéria de Rio de Janeiro Te brinca no sol na tarde Sem aspirar Jogando virou um ar Eu tô aberto Zei, tu zei Foi batendo trabalho E trabalhando com a mente Isso me torna inteligente Se vocês gostaram Deixe seu like Compartilha suas redes sociais E se inscreva no canal Bom galera Como vocês viram né O Brasil perdeu aí De dois a um Mano Faltou pouco Mas aí a gente volta pra casa Né Desse jeito Então esse foi o vídeo Galera Desculpa por não ter gravado Com os meninos É por causa que eu fiquei bravo Que o Guilherme tinha gravado Alguns vídeos em câmera lenta Mas esse foi o vídeo Falou Ah não Falou não Passe no canal do Gusagás Galera Moleque super chave Fechou a parceria com a gente Moleque Mancha Vários graus de moto lá Então passe aí no canal dele Dá uma força lá E é isso Tá aí na descrição Passe lá galera Sério de coração E é isso Falou Fui